1, 2, 3, começando. Boas a todos, aqui quem fala é o Gaúcho. Eu vim trazer informação pra vocês, conforme a Widecard avisou o ano passado pra nós, né? Que não ia ter evento esse ano mais, até a gente não tava esperando mesmo eventos pra esse ano, nem evo event. A gente não tava esperando e acabou acontecendo alguns evos. Tá. E a gente teve notícia essa semana que tá entrando o evo event, agora dia 10 até dia 17. O evo event, não. O evento de São Valentim, por causa que eles falaram que não entra mais evento, né? Então, não vai ter o Love Evolved que teria nessa data, mas vai ter o evento de São Valentim. Acredito eu que muito em função da questão do Ark 2, que era pra ser lançado, que eles não deram data, mas era pra ser lançado agora em 23. E acabou que não rolou ainda, tá? E daí eles trouxeram esse eventinho pra nós. Ah, pegadinha do malandro! Ah, pegadinha do malandro! Pegadinha do malandro, né? Vai sair um evento que não é o evento que era pra estar escalado. Não deram nenhuma declaração, pelo menos eu não vi. O pessoal andou comentando, discutindo, falando no Twitter deles lá. Tem um evento também, no evento não, como é o mês da consciência negra, eles vão trabalhar alguma coisa também nesse sentido. Mas a questão é que a wildcard continua enganando a gente também, né? Por causa que eles falam uma coisa e fazem outra, é uma empresa que eu realmente não confio na questão de comunicados deles. Não tô reclamando do evento, acho muito bom, acho que assim, mesmo com o Ark 2 deveriam continuar os eventos para o pessoal do Ark 1, pra quem gosta do Ark, mas eu acho que eles vão tentar estrangular o Ark 1. O quanto, ó, tem Latéia aqui do lado chegando, o Bolinha chegou na cal, eles vão acabar, na minha opinião, na minha visão, eles vão acabar estrangulando o Ark 1, o que der, pra poder promover o Ark 2, pra que as pessoas migrem pro Ark 2. Eu acho que não seria necessário, a gente já migraria automaticamente pra ver como é o jogo, mas eu acredito que o que eu conheço de visão de empresa vai acontecer isso aí, se eles não começarem a enxutar os servidores também. Eu não quero fazer um vídeo muito grande, já estamos com 3 minutos, mas é mais pra começar uma série de sacanagem com a wide card, tá? Esse é meu intuito, pena que eu não posso fazer uma sketch mais cômica ainda, que aqui não me permite, mas essa é a ideia, é divertir um pouquinho vocês também, fazer alguma coisa de repente diferente, mas é isso aí. Ok, então vamos ter evento agora, tá? Do dia 10 até o dia 17, o São Valetins, o evento cor-de-rosa, né, que provavelmente vai ser aquela enxurrada de cor-de-rosa e vermelho no mapa. Pra quem curte Dino Colorido, de repente aí vão aproveitar, que pode ser um próximo ou último evento, quem sabe. Se eles conseguirem lançar o Ark 2, eu acredito que eles estanquem eventos mesmo, eu acredito que eles vão fazer isso. Mas essa é a diquinha, vamos lá de novo, a imagenzinha do nosso evento, do Valentine's Fake, tá? Que é o São Valentins, que é o evento que vai entrar agora. Qualquer coisa aí, a gente tá na Twitch, à noite, das 10 em diante, fazendo uma livezinha curtinha de noite. De manhã tem Rerum, na Twitch também, Twitch TDG o Gaúcho, YouTube TDG o Gaúcho também, que é, esse vídeo vai pra lá, tá? E aí também vai pro Tik Tok e vai para também o Instagram. É, isso aí. Gente, então aproveitem aí, o Valentine's Fake vai estar online agora, nessa próxima semana, eu acho que já começa a entrar o evento. O Gênesis 2 vai ficar tudo off, então eu vou jogar no Fijordor, tá? Porque é normal, eles não conseguiram consertar ainda esse problema do Gênesis 2 de ficar caindo. Faz parte, tá bom? Eventinho, aproveitem, talvez o último, quem sabe. Tchau.